Olá mais uma dica do doutor e você sabe que para mim é um grande prazer contar com você aí me assistindo e conversando entre aspas comigo velho isso é uma coisa que me alegra muito sabe então mais uma dica do doutor e hoje nós vamos falar sobre uma fruta bem especial que é o abacate o abacate é uma fruta muito incrível e antes de falar do abacate eu quero pedir para vocês que caso você não se inscreva no canal não está escrito no canal se inscreva clique no like clique no sininho para que a gente possa dinamizar cada vez mais o nosso trabalho inclusive para fortalecer o debate que tem rolado uns debates maravilhosos você pode fazer um comentário pode trazer informações bonitas que ficam aqui embaixo do vídeo rapaz eu tenho eu tenho aprendido muito com vocês que fazem comentários maravilhosos de experiências que vocês tiveram então poxa vida façam comentários e vocês vão ver que eu respondo todos e comento todos porque porque são riquíssimos para mim porque eu estou aprendendo juntamente com vocês legal então o abacate voltando para o cara o abacate é uma fruta especial todo mundo já já é de conhecimento público que o abacate aumenta o hdl que também é chamado de colesterol bom bom a gente vai falar um pouco sobre o colesterol em outra dica do doutor tá bom para entender bem o que é esse negócio de colesterol bom colesterol ruim essas ondas tá legal mas o fato é que o abacate faz isso o abacate também reduz o colesterol total reduz o ldl colesterol que é chamado de colesterol ruim claro esses estudos ainda precisam ser melhor avaliados ainda precisa fazer mais estudos para uma confirmação mais legal disso mas o fato é que a gordo as gorduras do abacate são gorduras maravilhosas para a nossa saúde então vamos comer abacate pensando nisso algumas pessoas até pensam eu não devo comer abacate porque é uma fruta muito gordurosa nada disso abacate é uma fruta maravilhosa para quem precisa controlar as suas gorduras no sangue tá joia o abacate também tem uma outra coisa o óleo do abacate que a gente compra e se vende óleo de abacate ele é de preferência virgem tal mas o fato é que ele é muito legal para hidratação da pele o ato somente de você antes do banho passar o óleo de abacate na sua pele aguardar uns 15 20 até meia hora é 30 minutos você vai fazer com que sua pele fique mais hidratado que é uma coisa muito legal e também hidrata os cabelos você passar nos cabelos antes de você fazer o shampoo essas coisas é muito massa é muito massa tá certo então vocês estão vendo que o óleo do abacate também é uma coisa maravilhosa né a polpa do abacate também tem uma utilidade maravilhosa para pele ela é muito útil em máscaras faciais olha você pode pegar por exemplo veja só abacate azeite de oliva banana e argila você mistura tudo a massa bem mistura tudo e passa na pele se você botar argila você deve ficar dez minutos somente com essa máscara se você tiver a pele muito oleosa você pode usar por 15 minutos mas se você botar argila tá porque a gente tende a ressecar a pele então aí tudo bem mas se você não colocar argila você pode ficar até meia hora com essa máscara e vai fazer muito bem tá abacate banana azeite de oliva faz uma máscara maravilhosa para sua beleza tá joia então tá aí uma coisa boa também eu gosto muito de usar folha do abacateiro porque a folha do abacateiro ela pode nos ajudar muito em infecções urinárias olha o que eu estou dizendo infecções urinárias eu uso muito recomendo muito para inúmeros pacientes com resultado excelente que assim você pega em torno de umas 15 a 20 folhas de abacateiro e coloca para um litro de água e deixa lá até ferver quando ferver você espera um minuto dois minutos e desliga e você vai usar este chá durante todo o dia se a infecção for muito porradona você pode fazer até dois litros de bebê durante o dia tá certo muito bem é esse a recomendação para a infecção urinária porém é importante que vocês saibam uma coisa não é para usar dois dias ela passou o sintoma e parar não você tem que usar um mínimo de sete dias e um máximo de 15 dias porque o máximo de 15 dias porque existe um estudo que mostrou que cabras que comem folha de abacate cá entre nós cabra come qualquer coisa vocês sabem disso folha de abacate comer folha de abacate meu deus mas cabra gosta de comer tudo então a estudaram cabras que comem regularmente folha de abacate elas têm um aumento das enzimas hepáticas tgp então a gente fica um pouco preocupado porque essas enzimas aumentam quando existe um pouco de alguma lesão celular então assim não passe de 15 dias usando o chá de folha de abacateiro deste jeito que eu recomendei uma outra coisa extremamente importante quero que vocês ponham bastante atenção nisso é que a folha de abacateiro deve ser usada seca então se você é uma pessoa que sabe que vai usar o que tem parentes ou amigos que pode ser necessário que usem a folha do abacateiro pegue os galhos de abacate deixe pendurado de cabeça para baixo em qualquer lugar da casa que seja fresco e seco e aí deixe secar quando secar você recolhe essas folhas cuidadosamente põe um frasco fechado e deixa lá porque elas vão ser muito úteis então abacate é para ser comido abacate é para ser pensado enquanto um alimento que cuida da nossa saúde então desejo bons abacates para vocês e aí e aí